O jovem que invadiu e cometeu o ataque a duas escolas nesta sexta-feira, em Aracruz, tem 16 anos e foi apreendido após o atentado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o atirador é filho de um policial militar. O acusado já estudou em uma das escolas que foi invadida. Durante a ação, o adolescente usava uma roupa de camuflagem e uma braçadeira com símbolo nazista, uma swastika. Para atirar contra alunos e professores na escola, o adolescente usou duas armas, uma pistola calibre .40 em nome da polícia militar e um revólver .38 em nome do pai. A ação começou por volta de 9h30 da manhã. Primeiro, ele invadiu uma unidade estadual, na qual ele matou duas professoras. Depois, ele fugiu de lá, com o carro da família, para uma unidade particular. Na unidade particular, ele arrombou o cadeado e entrou atirando contra outros alunos e professores, onde lá ele matou uma estudante. Segundo a Secretaria de Segurança, o atirador estava planejando o ataque há pelo menos dois anos. Ao todo, foram 16 vítimas, sendo que três morreram na hora, e as outras ficaram feridas. Algumas das vítimas foram levadas para hospitais da região em estado grave. Uma estudante foi atingida com dois tiros na cabeça e vai passar por cirurgia. O prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, falou que esta é a maior tragédia da cidade. Várias cidades capixabas declararam o luto oficial após o ataque. E aí E aí E aí